Bom dia gente! Tô aqui em Miami, lugar perfeito, sol do lado de fora, aqui você encontra as melhores atividades para curtir a natureza e que fazem bem para o corpo e o espírito. Então essas atrações são acompanhadas pelos melhores guias da região. Meu nome é Bruno e aperte o cinto para a sua próxima aventura! Pescarias em rios ou em alto mar, passeios em iates, lanchas, cruzeiros com seu próprio capitão e várias outras atividades te esperam nas águas de Miami. Venha fazer stand-up surf em Key Biscayne ou em South Beach, que é um esporte híbrido que está tomando conta das praias do planeta. É uma mistura de surf com remo que parece apenas lazer, porém exige força e equilíbrio. Se você ainda não jogou golfe à beira da praia, ou se ainda não jogou golfe, venha se redescobrir ao clima de maresia nos campos premiados de Miami, o Crandon Park, Greenwood Park e o Trump National Doral. Já imaginou acordar de manhã e passear ao redor do Key Biscayne e do Matheson Hammock Park e de tarde se aventurar numa aula de kitesurf? Andar de bicicleta em trilhas radicais, correr na orla de Miami ou mergulhar e ver bem de perto a vida marinha? Se prepare para assistir os melhores e maiores atletas de todos os tempos. Aqui em Miami você encontra vários times campeões nacionais. Venha ver ao vivo um time de basquete campeão nacional, o Miami Heat. Ou, se preferir futebol americano ou beisebol, assista um jogo do Miami Dolphins e do Miami Marlins. Você deve ser a pessoa certa para dar uma volta no Homestead Miami Speedway, onde você assiste corridas bem de perto e até mesmo tomar coragem e ficar atrás do volante de um autêntico carro de corrida. Agora, para os atletas há muitas atrações como triátulos, maratonas e esportes ao livre. Faça exercício na beira da praia ou ouvir navios ao longo do Porto. Muitas competições fazem show com entretenimentos ao vivo, no estilo de Miami, ao longo da rota. Gente, saia do sofá e venha explorar Miami ao ar livre, né? Não fique vendo tudo isso pela telinha. Afinal, não é qualquer dia que você tem um cenário como esse. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho